Pato? O que você está fazendo aqui, Pato? O que você está fazendo nessa dimensão, Pato? Sim, eu consigo ver que você está vendo vídeos de fatos engraçados. Mas precisava vir até aqui para fazer isso? O que você está fazendo aqui, Pato? Eu vou começar a floresta neveueira para vir assistir vídeos de Pato em outra dimensão. Eu não sei o que falar. Tudo isso, Pato. Tudo isso. Eu fiz tudo isso para buscar você e você estava vendo um videozinho de Pato. Olha, quer saber? Eu não fiz todo esse trabalho para nada. Eu vou recrutir com você também. Né? Aquele Pato é bem fofo, né? Pato, a gente vai fazer mais isso, viu? Legal. Gostei do programa.